Música Sentindo traçado, então mais uma vez Amarra os planos, tudo que sonhei Verdadeiro é o meu, o teu olhar Suar é a conta que pode alisar Menos motivos em que já chorei Em águas passadas não vão me apagar O sorriso é a certeza de quem quer chegar Se for nascer, eu sei que está em alunos Eu posso te saber Que é verdadeiro, peraí o céu Eu vou em você E transparente, percação no céu E por você Que dói de mim Munidos de idade pronto pra te seguir Posso correr E te velar aqui Passado é passado, presente agora Para nos achar futuro, agora dos sonhos Que a gente sonhou Me fortaleça ao ver meus sonhos Respira forte em mim Sem te expulsar amor Ao ver meus olhos Não deixe de olhar por mim Não deixe de olhar por mim Nem vou não estar aqui Então vou aguentar Só tentar me abraçar Estima que sempre vai passar Fica do meu lado Não deixe de olhar por mim Não deixe de olhar por mim E por você Que dói de mim Munido de idade pronto pra te seguir Posso correr E te ver logo aqui Passar é passado, presente, agora nos achou Futuro, aguardo os sonhos que a gente sonhou Passar é passado, presente, agora nos achou Futuro, aguardo os sonhos que a gente sonhou Passar é passado, presente, agora nos achou